Então, eu sou completamente contra divulgação de pesquisa em vésperas de eleição. Sou completamente contra. E isso, por trás disso, tem muita safadeza, tem muita corrupção, tem muito dinheiro rolando, porque os maus políticos, os grupos políticos, se puderem comprar uma pesquisa véspera de uma eleição que lhe dê vantagem, tentando mudar o resultado da eleição, principalmente se tiver uma diferença de 4%, 5%, eles compram e são capazes de vencer a eleição por causa disso. Eu acredito que nós, parlamentares, temos medo dos institutos de pesquisa. Eu acredito nisso. Eu acredito no medo, não acredito que tenham outros interesses por trás disso, mas eu acredito no medo. O Instituto de Pesquisa é importante, muito importante, quando é trabalhado para dentro das nossas coligações, dos nossos partidos. Para dentro é muito importante. Mas, para divulgar da maneira que está sendo divulgado, em cima das eleições, isso cheira a uma corrupção extremamente danosa ao processo democrático do país. Você vê, até na pesquisa presidencial, os caras, como é nacional, eles começam a dar uma pesquisa dando uma tendência. Quando chega a próxima, eles dizem, bom, ninguém vai arriscar muito. Mas, lá para o Amapá, eles não têm nenhum tipo de cuidado, porque lá fica perdido por lá mesmo. Roraima, fica tudo perdido. Então, estava claro e evidente que a senhora Dilma não ia ganhar no primeiro turno. Eles tentaram induzir o povo a isso. Mas, graças a Deus, apesar de ter influenciado muita gente, não conseguiram induzir. Então, tem que acabar com isso. Isso é antidemocrático. Isso é um dano tremendo para a democracia. E aos companheiros que ficam aqui no Congresso, olhem isso com muito carinho e atenção. Olhem isso com muito carinho e atenção. Valorizar os institutos de pesquisa, mas não deixar eles fazerem a ditadura da pesquisa. A ditadura da pesquisa que eu já vi em muitos estados, municípios, mudança de resultado por causa de uma pesquisa às vésperas de uma eleição. Pelo menos 10% das pessoas mais humildes, menos informadas, mudam o seu voto por causa de pesquisa. Não querem perder o voto. Então, eu vejo este assunto, é muito importante. Nós temos que nos aprofundar mais ainda. Esse projeto do senador Eduardo Azeredo é um grande passo para todos nós, mas nós temos que nos aprofundar nessa questão de pesquisa eleitoral. E nós não podemos ter medo, não. Tem que saber enfrentar, fazer como na França. Por quê? País de primeiro mundo. Por que nós não podemos copiar esses bons exemplos? Aí ficamos com medo de datas folhas, de bopes, de não sei o que mais, não sei o que mais, porque, de repente, a gente vai participar, eles podem tirar a forra em cima da gente. O que é isso?